Rafão fake e voz de galinha Coisa linda garoto Agora o Voz de galinha vai sentir o terror Para de Coisa linda garoto Rafão a lenda 7 points 7 points 7 a 0 A não ser que ele comece a se esconder E se strafar né Ah ele tava Acho que ele tava sem gelo Se ele tiver sem gelo O Fabio vai me mandar mensagem E aí E aí E aí E aí Respeita a lenda É só na boca Abriu tomou Abriu tomou Rafão tá insano Coisa linda garoto Vai Rafão Insanamente insano Estreifamento Bugadão de pixel A lenda Puxou direitinha Puxou esquerdinha A lenda O cara é brabo É só na cara Respeita a lenda Bota a cara Que o pai é brabo Não tem como errar a capa Ele fica parado É só na boca Eu sou jogador de x1 Tropa Abriu tomou Abriu tomou Quer ver Abriu tomou E aí E aí Aí, Fábio, apelou, tomou cinco capas na boca, apelou, segurou o dedo. Aí, Fábio, apelou, 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 apelou. Quer segurar o dedo? Vamos segurar o dedo, então, eu não vou deixar a safe me pegar. Ih, o Galinha já foi montar grupo, quero ver ele falar comigo que ele disse que ia me amassar. E aí, Juliano? E aí, Galinha? Fala comigo, Galinha? Fala comigo, Galinha? Ô, Galinha? Dá o teu depoimento aí, Galinha, de quantos capas tu tomando essa tua cara feia aí de carijó? Quantos capas, Galinha, tomando essa cara feia aí de carijó dele aí? Compre aí, pescoço pelado. Vamos jogar de tombe esse pescoço pelado que eu vou até amassar. Só na cara. Na última, ele começou a segurar o dedo, a safe começou a me enrabar. Eu vou segurar o dedo também. Ah, jogador, pra chamar os caras pra X1, tem que saber jogar com qualquer arma. Não tem só um, pessoal, Águia.